Ivan Produções 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 E tudo o que nós quero é ter você comigo Já faz 10 anos que você saiu E me disse adeus e me se despediu E me trocou por onde o amor inventado Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da saladeão Que servia na parede e eu te amo amor Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da saladeão Que servia na parede e eu te amo amor E só vai pra quando eu vá quebra no nosso palestrinho Atrás do amigo João Maria É pra você, pai Meu amigo Xina A do clube é festivinha, a sua história Opa, pai A do clube é festivinha, a sua história Deus abraça agora sem você Vinha com teu sorriso sem poder te ver Falar de madrugada na calma vazia Tá complicado Eu fico imaginando o amor e não prazer E o desconcimento a gente não está bem E tudo o que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Antes que disse adeus e nem se despediu E me trocou com outro amor enfeitado Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você saiu Eu sou aquele cara da saladeão Que servia na parede e eu te amo amor Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você saiu Eu sou aquele cara da saladeão Que servia na parede e eu te amo amor Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você saiu Eu sou aquele cara da saladeão Escrevi a na parede que eu te amo, amor Vem na roda, meu colchão espronta Ela não para no forró, pai É sonho, é o vivo Eu vou muito sujo Chego o fim de semana, tô sempre na bagaceira Sexta, sábado e comigo, só para segunda-feira Deixa de besteira, não comece a não fazer Não precisa de banho, não fica de carafeira Eu sou descantelado e você já sabia Quando tu fizesse comigo, sua mãe já te vizinha Me conheceu na farra e agora quer me mudar Se é bom de me encontrar No bairro Zé Maria, pega fogo o cabaré A farmacê é grande, tem cachaça e tem mulher Tem novinha, só tem novinha, só tem novinha em cima da mesa E no final da noite tem namoro com certeza Pega fogo o cabaré A farmacê é grande, tem cachaça e tem mulher Tem novinha, só tem novinha em cima da mesa E no final da noite tem namoro com certeza Tem na farra e agora quer me encontrar Segunda-feira, deixa de besteira, não comece a não fazer Não precisa de banho, não fica de carafeira Eu sou descantelado e você já sabia Quando tu fizesse comigo, sua mãe já te vizinha Me conheceu na farra e agora quer me mudar Se é bom de me encontrar No bairro Zé Maria, pega fogo o cabaré A farmacê é grande, tem cachaça e tem mulher Tem novinha, só tem novinha em cima da mesa E no final da noite tem namoro com certeza Pega fogo o cabaré A farmacê é grande, tem cachaça e tem mulher Tem novinha, só tem novinha em cima da mesa E no final da noite tem namoro com certeza Pega fogo o cabaré A farmacê é grande, tem cachaça e tem mulher Tem novinha, só tem novinha em cima da mesa E no final da noite tem namoro com certeza Pega fogo o cabaré A farmacê é grande, tem cachaça e tem mulher Tem novinha, só tem novinha em cima da mesa E no final da noite tem namoro com certeza Oi... É a dona vaqueira, ó, 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 ó. É a dona vaqueira, ó, 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 ó. É a dona vaqueira, ó, 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 ó. Pra gente se amar, sei que cê vai me dar amor E hoje eu vou beber, pra ir atrás de você Pra gente se amar, sei que cê vai me dar amor E eu não quero ainda amar Tradição do moral, sempre assim talvez Já com tanto tempo que eu te olho É você aí, parada com esse bolo na mão Procurei seu namorado, não vi ninguém no seu mar Não achou que me dei bem, não quero te conhecer Quero levar você, pra dormir enrolada no meu emprego A sofrer mais um litro, é disso que eu preciso E essa noite eu vou fechar o bar E hoje eu vou beber, pra ir atrás de você Pra gente se amar, sei que cê vai me dar amor E hoje eu vou beber, pra ir atrás de você Pra gente se amar, sei que cê vai me dar amor E hoje eu vou beber, pra ir atrás de você Pra gente se amar, sei que cê vai me dar amor E hoje eu vou beber, pra ir atrás de você Pra gente se amar, sei que cê vai me dar amor Eu tô querendo, pra ir atrás de você Pra gente se amar, sei que cê vai me dar amor E hoje eu vou beber, pra ir atrás de você Pra gente se amar, sei que cê vai me dar amor E hoje eu vou beber, pra ir atrás de você Para a gente se amar, sei que cê vai me dar amor E aí E aí vai me dar amor E vaiичесimo Grumos, que estroda a lábana do fulgor Um alogo meu amigo João Maria E com a Guaritama E também do meu amigo Chinês do clube, flashback lá nas Três Maria Essa é pra você, meu filho O vaqueiro tem um trocinho, o vaqueiro tem um cabinho O papai deixou de tudo um carro, um cavalinho, um cabinho O vaqueiro tem um trocinho, o vaqueiro tem um cabinho O papai deixou de tudo um carro, um cavalinho, um galinho É pra todas as vaqueiras, ama meu filho Se ama, papai Só tinha dez aninhos, o papai era o rei do carro Aí Deus me chamou pra morar lá no centro Ficou eu de mamãe sem saber o que fazer As coisas da fazenda não sabia resolver Hoje sou fazendeiro com muita dedicação O pai era vaqueiro, foi a minha extensão Agora eu tomo a cor, minha herança no corpo Eu agradeço a Deus, foi um velho que me zingou O vaqueiro tem um trocinho, o vaqueiro tem um cabinho O papai deixou de tudo um carro, um cavalinho, um galinho O vaqueiro tem um trocinho, o vaqueiro tem um cadinho O papai deixou de tudo um carro, um cavalinho, um galinho Vem, ai, sou do moral É que o puxou explora, ela falou forró Só tinha dez aninhos, o papai era o rei do carro Aí Deus me chamou pra morar lá no seu lado Ficou eu de mamãe sem saber o que fazer As coisas da fazenda não sabia resolver Hoje sou fazendeiro com muita dedicação O pai era vaqueiro, foi a minha extensão Agora eu tomo a cor, minha herança no corpo Eu agradeço a Deus, foi um velho que me zingou O vaqueiro tem um trocinho, o vaqueiro tem um caminho O vaqueiro tem um trocinho, o vaqueiro tem um caminho O vaqueiro tem um trocinho, o vaqueiro tem um caminho O vaqueiro tem um trocinho, o vaqueiro tem um caminho Vamos pra cá, vai! Atenção no portal, nosso maestro Alô, meu amigo João Marinho, a Maritana e sempre a vida Eu gostei, estuda, a lábora do forró O vaqueiro tem um trocinho, o vaqueiro tem um trocinho Tanta juradia, pouco que era possível Mentiras que são anjos com a gente Já toquei já de campeão No ano só desilusão Já me acostumando a viver sozinho Morando com a solidão Mas você chegou devagarinho Tentando curar a minha dor Não tem erro a queira Derrubou o boi Conseguiu lançar o meu coração Se quiser entrar na minha vida Me prometa que não vai ter saída Vai ser eu e você Se quiser entrar na minha vida Me prometa que não vai ter saída Vai ser eu e você Se quiser entrar na minha vida Minha raqueira é escolhida Amor de verdade Amor de despedida Amor de verdade Ou... 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 Cansaram de decepção Tanta jurada e amor Que era pra sempre Mentiras que só machucam a gente Bandejado campeão Doando só desilusão Já me acostumando a viver sozinho Jorando com a solidão Mas você chegou Devagarinho tentando curar a minha dor Homem é vaqueira Derruba por e consegue laçar o meu coração Se quiser entrar na minha vida E prometa que não vai ter saída Vai ser um você Na vida inteira Minha vaqueira é excluída Se quiser entrar na minha vida E prometa que não vai ter saída Vai ser um você Na vida inteira Minha vaqueira é excluída Se quiser entrar na minha vida E prometa que não vai ter saída Vai ser um você Na vida inteira Minha vaqueira é excluída Se quiser entrar na minha vida E prometa que não vai ter saída Vai ser um você Na vida inteira Minha vaqueira é excluída Amor de verdade, não me despedida Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ei, tá com o rodão Me segue com o seu estômago, papai Apaga o forró E com gravações, ela é Sousa, ao vivo E com gravações Ei, tá com o rodão Ela é Sousa, ao vivo Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo Com mim, eu prometi Nunca mais me apegar E no meio não me entregar Mas quando esse rostinho eu avisei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Eu prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém cativou Dentro do meu peito só existe a dor Ei, castorzão Sei que eu deixo o estrona, pai A largada do forró Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu não queria ter previsto Isso não tá acontecendo com mim Eu prometi Eu prometi Nunca mais me apegar E no meio não me apegar E no meio não me apegar Dentro do meu peito só existe a dor Se você se entregar Eu prometo que eu vou te amar Eu sei que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe a dor Sabe moral Forrozão, pai E a rapada do forró Como é o sambaqueirão É o nosso corrente Ei! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal